Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha dos batons da linha EPIC da Avon. Eu trouxe na cor tendência violeta e azul estilo. O azul estilo, gente, ele é um azul, tipo caneta bique, sabe? Um azul marinho lindo, maravilhoso. E o tendência violeta, ele é um framboesa vermelhado, assim, mais para rosado mesmo, assim, roxinho. Muito bonito. Só que, assim, gente, tipo, não vale a pena. Pelo menos eu achei que não vale a pena pelo preço. Eu comprei o azul estilo porque, assim, eu queria muito um batom azul e não tinha, né, na linha da Colortrend o batom dessa cor. Mas eu prefiro mil vezes os batons da Colortrend porque a durabilidade, a cobertura, a pigmentação do batom da linha EPIC, que eu achei praticamente idêntico aos dos batons da linha da Colortrend da Avon. E a Colortrend, gente, você encontra em promoções por R$5,99, R$6,99. Acho que no máximo R$10, R$12,00 o batom, assim, fora da promoção. E esses batons da linha EPIC, eles são, se eu não me engano, R$29,99, às vezes vem a R$18,00, né, em promoção na revista. Enfim, gente, eu acho que não vale a pena pelo preço. Porque um batom cremoso, que tem uma qualidade e tudo, enfim, duração, qualidade, tudo igual no caso da linha da Colortrend, que é mais barato. Enfim, eu não acho que vale a pena pelo preço. Mas se você quiser uma cor diferente, assim, como esse azul, assim, como foi meu caso, aí vale a pena, talvez valha a pena você investir. O Tendência Violeta, esse eu ganhei na caixa de... Foi um pedido que eu fiz, eu ganhei como prêmio de incentivo de venda. Mas enfim, gente, como eu falei, não compraria novamente. Foi só mesmo esse azul. Não acho que vale a pena. As cores são bonitas, mas o preço... Enfim, não compraria novamente. É isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se não gostar, pode dar um dislike também, não tem problema. Se gostarem do meu canal, se inscrevam nele. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com as resenhas desses batons do meu blog. A resenha escrita, que tem foto nos lábios. Resenha mais detalhada, pra vocês verem. Vou deixar o link com a página inicial do meu blog. E vou deixar também o link com a playlist, com as playlists do meu canal. Tem música, tem filme, tem mais resenhas de maquiagem, enfim. Eu espero que gostem. É isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.